O lenço que Jesus dobrou Olha você, já parou para imaginar por que Jesus dobrou o lenço que cobria sua cabeça no sepulcro depois da sua ressurreição? Eu nunca havia parado para pensar sobre este detalhe. Na Bíblia, em João, capítulo 20, versículo 7, nos conta que aquele lenço que foi colocado sobre a face de Jesus não foi apenas deixado de lado como os lençóis no túmulo. A Bíblia reserva um versículo inteiro para nos contar que o lenço fora dobrado cuidadosamente e colocado na cabeceira do túmulo de pedra de Jesus. Bom, bem cedo pela manhã de domingo, Maria Madalena veio à tumba e descobriu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus tanto amara, João, o evangelista. E ela, então, disse aos dois, eles tiraram o corpo do Senhor e eu não sei para onde eles o levaram. Simão Pedro e também o outro discípulo correram então para o túmulo para ver. O outro discípulo passou então à frente de Pedro e lá primeiro chegou. Ele parou e observou os lençóis, mas não entrou. Então, em seguida, Simão Pedro chegou e entrou para dentro. Ele também notou os lençóis ali deixados, enquanto o lenço que cobrira a face de Jesus estava cuidadosamente dobrado e colocado em um lado. Mas a pergunta é, isso por acaso é importante? Definitivamente. Isto é significante? Sim, e muito. Para poder entender a significância do lenço dobrado, você teria que entender primeiro um pouco a respeito da tradição hebraica daquela época. É que o lenço dobrado tem a ver com o amo e também com o servo daquela época. Quando o servo colocava a mesa de jantar para o seu amo, ele buscava ter a certeza em fazê-lo exatamente da maneira que o seu amo gostaria. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperaria fora de visão do amo até que o mesmo terminasse a refeição. O servo não se atreveria nunca a tocar a mesa antes que o seu amo tivesse terminado a refeição. Se o amo tivesse terminado de comer, ele se levantaria, limparia os seus dedos, sua boca, limparia a sua barba e então embolaria o seu lenço e o jogaria sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer eu terminei minha refeição. Mas se o amo se levantasse e deixasse o seu lenço cuidadosamente dobrado ao lado do seu prato, o servo não ousaria em tocar a mesa porque aquele lenço cuidadosamente dobrado queria dizer aguarde, eu voltarei. Jesus está voltando. O recado nos foi dado claramente. Eu oro para que você seja abençoado com a paz e também com alegria em saber que ele está voltando e isso pode ser muito, muito em breve. Então, esteja pronto e preparado. se inscreva no canal em 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 Obrigado.